Olá, bem-vinda. Realmente, ô mulher ocupada. Não fala que eu tenho gente, não é, mas nem não. Bem-vinda. Oi, gente, bem-vindos ao Fundo do Baújo. Tô tendo o prazer de receber aqui em casa a Mariana Bordói. Obrigada, querida, por ter vindo. Foi difícil, porque ela é muito compromissada. Mas tô muito feliz de você ter vindo, pra gente poder conhecer mais da sua história. Eu tô muito feliz também de estar aqui com todos vocês, com você, Lu, aqui na sua casa. Obrigada por me receber com tanto carinho. E eu queria dizer que as melhores coisas estão só na memória mesmo. As que eu consigo guardar em casa, eu trouxe aqui. Mas eu tenho muita coisa com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, porque nós somos em quatro, então o álbum de fotografia virou fragmentos, né? Um pouco pra cada lado. Quatro com você? Quatro comigo. Quatro com você. Vamos saber mais da história da Mariana já, já. Mas antes eu vou pedir aqui pra você se inscrever no canal, pra você curtir esse vídeo, espalhar ele por aí, compartilha pra todos os seus contatos, seus amigos. Você também deixar o seu comentário e apertar o sininho da notificação. Você sabe que é importante sempre que a gente entrar ao vivo, sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado imediatamente. Então não deixa de fazer isso. Tá legal? Vamos começar então? Vamos lá, Mariana. Gente, a Mariana, eu vou já dar um... Ela chegou com uma sacola cheia de coisa. Enfim, o que coube no baú é uma coisa aqui e vai começar a descobrir agora. Mariana, você vê por onde você quer começar, tá? Eu acho que eu vou começar com aquilo que... Não, eu vou começar com o início da carreira, vai? Vamos. Uma lembrancinha de trabalho, de quando eu comecei, eu era tão menina trabalhando. E aí eu fui a primeira a fazer uma matéria com esses caras aqui, ó. Os Mamonas Assassinas. E eles eram mais ou menos da minha idade. E eu fiz uma matéria quando eles ainda não tinham vendido 200 mil cópias. Eles estavam... Tipo, o primeiro sucesso estava bombando, mas... Estava bombando nas rádios, mas eles ainda não tinham aparecido na televisão. E eles fizeram muitas brincadeiras no dia da gravação. E quando eles morreram, pouco tempo depois, até... Acho que não deu um ano depois que eles morreram. Eu resolvi guardar. Eu guardo muito pouca coisa de trabalho mesmo. Guardo... Jornalista guarda crachá, né? Eu tenho todos os crachás de todas as coberturas que eu fiz. As credenciais, né? As credenciais de carnaval, montão. De coberturas de eventos esportivos, de Fórmula 1. Mas eu resolvi guardar esse aqui porque eu era tão novinha quando eu fiz a matéria com eles. E eu era repórter do Jornal da Globo. Então, toda vez que vinha um artista pro Brasil, eu falava inglês, arriscava, arranhava um pouquinho de francês, italiano, espanhol. E eles me mandavam fazer a cobertura. Quem mais entrevistou? Então, eu fiz Michael Jackson, fiz a Madonna, fiz o Robert Plant no Brasil. Ficava no backstage do Morubi pensando. Beijo o Robert Plant ou não? Beijo ou não beijo? Beijo o Robert Plant no palco e acabo. Sou demitida ou não? Me deu a maior dúvida. Perdeu a oportunidade. Mas não perdi o emprego. Mas não perdi o emprego. Foram 20 e quantos anos de Globo? Na Globo? Ai, não lembro mais. 22, 23 anos. 20 de Globo, 3 de Globo News. Acho que foi por aí. E a maioria como apresentadora, na verdade, né? Sempre fazendo as duas coisas. Eu nunca quis sair da rua. Eu sempre fiz questão de ficar na rua porque eu sabia que... Que era um exercício legal e era o que eu gostava de fazer. Eu morria de inveja de ver a equipe chegar da rua. E as pessoas com o pé sujo de barro, sujo de lama. Todo mundo cansado. Voltando cheio de história. E trazendo a história pra contar. E eu só ia dizer... Fulano foi ao local e fulano viu. E fulano... Eu é que queria fazer. Eu sofria. Eu sofria. Quando eu fui fazer a previsão do tempo... Eu tenho até um recorte de revista que a Sônia Abrão... Eu substituí a Rosângela Santos. A Sônia Abrão me deu nota 10. Na revista Amiga. Olha. Na revista Amiga. Aí eu fiquei toda felizinha. Recortei a revista, guardei. Aí eu pensei... Ah, meu Deus. Agora vamos me botar pra fazer só isso sempre. Você fica presa dentro do estúdio e não consegue fazer outras coisas. Além do meu filho, a pessoa mais importante pra mim, depois do Heitor, é o Dau. E esse foi o primeiro presente que ele me deu. Foi quando a gente se conheceu. Eu já não tenho mais um CD. Eu não sei onde tá. Deve tá... Era ele cantando? É. É. Ele canta super bem. Não canta mais. Ele canta super bem. Não canta mais porque... Eu não sei por quê. Tá trabalhando muito. O que ele faz? Porque continua cantando super bem. Ele tem um programa na Rede Vida. Ele trabalha à noite. Ele fica de madrugada. Da meia-noite às duas, ao vivo. Ah. Na Rede Vida. Ah, que legal. E depois ele tem o Conta Comigo, que é de manhã e de tarde. Passa em dois horários também lá na Rede Vida. Ele fica um tempão no ar. Olha, eu acho que depois do Silvio Santos, ele é a pessoa que mais fica no ar. Nossa, é bastante mesmo, né? Um dia só, porque ele fica umas cinco horas. E assim, esse CD dele é legal porque esse livreto traz um monte de fotos dele. Olha, foto de quando ele era padre, foto de quando ele morava na Itália, foto das meninas cantoras aqui, a Carla Fioravanti, várias amigas dele até hoje participam do programa. E aí ele fez uma dedicatória bonita. E a nossa amizade, um ano e pouco depois, virou, de repente, uma paixão. E depois de virar paixão, virou amor. E virou um amor que a gente renova a cada três, quatro anos. Faz o quê? Uma cerimônia entre vocês? Se os dois concordarem. A gente, vou deixar ela ser com o DVD. Aqui tá um bilhetinho dele pra mim, bonitinho, que eu guardo com os presentinhos que ele... Eu guardo tudo que ele me deu, assim. Mandou presentinho, mandou bilhetinho, eu guardo. Ele era padre quando a gente se conheceu. Sim. Que loucura, né? É, pois é. Ou não é loucura? Como é que vocês encararam isso? Não, na época, se eu me lembro, foi um drama, assim. Tinha um componente trágico em tudo isso. Pra ele, especialmente, que tinha feito os votos, tal, né? Pra ele, especialmente, todo mundo acha que, né? Ai, coitadinho. Que ele soubeu mais. Mas e eu, que tinha um filho pequenininho e que ia colocar um filho numa relação? Não, é pros dois, é pros dois. Quando é drama, quando tem essa questão de pode ou não pode, todo mundo sofre. A gente tá casado há quase 13 anos agora, em 2017. A gente tá indo pro 14º ano, então são duas crises dos 7 anos, tá? Ó, passando bem. E aí, a gente percebe que a gente foi mudando, então a gente se casou primeiro em casa, numa cerimônia pra família. Depois a gente, logo que veio a dispensa dele, não demorou muito a dispensa. Ele só espera o homem completar 40 anos. Então não demorou muito a dispensa do Dal, mas quando veio a dispensa, que é uma carta linda em latim. Linda. Da igreja, dispensa da igreja. Da vontade até de moldurar, é. Aí, a gente se casou no civil e depois no religioso. Aí a gente foi pra Roma se casar lá, na igreja que ele frequentava com a mulher estudante. Mas tem sido muito emocionante, né? Eu fiquei arrasada porque eu tava tão emocionada que eu saí com o nariz vermelho em todas as portas. Eu tô vendo aqui esse nariz vermelho. Não, o nariz vermelho, eu sou alérgica, eu fico sempre com o nariz vermelho. Olha aqui, gente. Então eu choro, então vira um Rudolph, a rena do Papai Noel, vira uma bola vermelha. E eu com o nariz vermelho em todas as portas. Se eu soubesse que tinha FaceTune naquela época, eu já passava um bom Photoshop nessas fotos. Mas é um casamento muito especial mesmo, né? Muito especial. E o Dal passou na rua e viu uma arvorezinha com umas florzinhas assim, brancas. E ele arrancou, quebrou um galinho e falou, tá aqui seu buquê. Então foi a gente que fez o casamento, sabe? O casamento quem faz são os noivos. Olha que curiosa essa foto. Primeira comunhão? Primeira comunhão. Olha o tamanho dela e olha o tamanho do padre. Era o padre que era baixinho demais ou você que era alta? Olha, o padre era baixinho, mas eu já tinha essa altura que eu tenho hoje. Tinha 1,68 com 12 anos. Eu era pivô no basquete, no time de basquete da cidade. E depois todas as outras meninas continuaram crescendo e eu continuei com essa altura. Então de pivô eu fui pra ala. De ala eu quase fui pra armadura, mas não era tão boa, né? Eu fui pra um banco. Aí você parou no 1,68. 1,68. Porque você mostrou umas fotos, posso mostrar agora aquela de você, criança? Ah, eu criança, eu parecia uma linguista, né? Ah, tá aí. Olha que enorme, gente. Olha, 4 anos. Eu 4, a minha irmã 3 e meu irmão 2. É estadinha. Olha a menina de 4 anos. Vê se tem cabelo aí. Imagina, tem cabelo aí 7. Isso aqui é o banco da casa do tio Arthur e da tia Lourdes lá em Amparo. O tio Arthur era dentista. Eu nunca sabia se eu ia pra casa dele fazer uma visita ou pra... Ou pra ir pra cadeira de dentista. Olha, aqui com 9 anos. Então é 9, 8 e 6. Você é autônoma da turma. Né? Que legal, que grande, né? E aí depois você parou, né? Parei, parei de crescer. Que curioso, né? Mas joguei basquete um tempão. Conheci a Paula, conheci a Branca. Que era da região? Então, elas tinham ido jogar em Jundiaí. E quando eu cheguei, elas já tinham ido pra Unimap de Piracicaba. A Médica Paula a gente já entrevistou aqui. Eu vi. O pessoal vê a entrevista. Com o aro de basquete que ela usava, que era de um acento... O acento do vaso sanitário, gente. Muito bom. Sensacional. Eu falei, quando a pessoa quer, ela dá um jeito, né? Não, a Paula é incrível. Eu sou super fã até hoje. Ela é. Eu tive essa infância aqui, ó. 24 primos. Só do lado da família do meu pai. Mais uns 12 do lado da família da minha mãe. Uma delícia de infância em amparo. 24 primos. Morando num sítio. E aí, meu avô... Eu não conheci meu avô porque ele morreu quando eu tinha um aninho de idade. Ele morreu com 55 anos, né? Pouquinho. Eu era super jovem. Mas meu avô fazia muitos filmes da família. E eu mandei fazer. Mandei passar pra DVD os filmes que eu consegui recuperar. Então, a gente tem um registro bem bacana. Eu até mandei uma vez uma cópia pro Jaime Monjardim por na novela Terra Nostra. Ah, que bacana. E aqui, a minha tia Vera, que é prima do meu pai, tia Vera, casada com o tio Walter, também falava das histórias da família, contava as histórias da fazenda. Porque tanto meu pai quanto minha mãe são de amparo. As duas famílias. A minha mãe é da fazenda do Barreiro. Meu pai é da fazenda São João. E era assim que as pessoas se conheciam. E você cresceu onde? Nossa, eu nasci em Itanhaém porque meu pai trabalhava na SESF e tava... Era gerente regional e ele cuidava da região do litoral sul, do Vale do Ribeira. Eu nasci em Itanhaém, minha irmã nasceu em registro. Mas a gente logo depois se mudou pra Jundiaí, depois pra Amparo, depois de volta pra Jundiaí, onde eu fiquei até os 17 anos. Daí fui pra São Paulo estudar e fiquei em São Paulo. Pra fazer faculdade. Fiz pra Casper, né? Fiz Casper. Casper Líbero. Entrei na USP e não tinha maturidade. Tinha 17 anos, 16. 16 e ia fazer 17. Entrei direto do colegial e tinha começado o primeiro ano cedo também. Entrei muito cedo na faculdade, tomei um susto, tomei um baque. Achei um horror a faculdade, fiquei morrendo de medo. Achei aquela gente muito estranha, todo mundo era maconheiro. Eu tinha medo! Medo! E ainda comemorando Jundiaí, eu falei assim, ah, deixa eu ver esse cruz porque quem sabe eu moro aqui. Tomei um choque. Eu falei, nossa, não tô pronta pra crescer, né? Não quero nada disso. Eu vou pro Casper Líbero, fico ali na frente do prédio da Jovem Pan, no mesmo prédio que a TV Gazeta, o Jornal Gazeta. Não quero fumar maconha, sabe? Não quero namorar, não quero nada disso. Eu odiei a USP. Odiei. Em coisa. Duas horas que eu passei lá dentro, imagino? Será que é a última? Ah, não. Deixa eu pegar. Vocês trouxeram mais coisa do que dizia. Só pra gente falar. Peraí, esse aqui, ela já me contou antes. Eu quero só, então, fazer o registro. Isso aqui, quem imagina o quê? Olha, em algum lugar do passado, escola preparatório de piano, gracinha. Não dá pra trazer o piano, mas assim, o piano é tão importante pra mim porque eu queria ter feito piano quando eu era bem pequena. Não dava pra fazer piano quando eu era pequeno. Porque eu não tinha piano em casa. Eu tinha uma vizinha, a Rosana Torelli, que tinha piano, ela me ensinava um pouquinho. Mas quando eu fiz 23 ou 24, eu já tava na Globo, e eu comecei a fazer o conservatório. Ah, imagina, isso aí é daquelas que você usou. Não existe. É. Eu comecei a fazer o conservatório, fiz alguns anos e o suficiente pra aprender a tocar as músicas que eu gosto. Então, foi tão gostoso. E o humor... Você tem partitura e tal? Eu só sei tocar se tiver partitura. Se não tiver partitura, eu sei tocar. Se eu sei tocar, olhando assim, pra partitura. Mas você toca aí, não? A gente toca? Muito pouco. A minha professora dizia, se você parar de tocar um dia, ninguém vai perceber. Se você parar de tocar dois dias, você vai perceber. Se você parar de tocar três, seu professor vai perceber. Se você parar de tocar uma semana, todo mundo vai saber. Porque exige prática. Exige prática, exige prática, exige prática. Temos isso aqui. Isso aí é agendinha, né? Agendinha com coisinhas. Ela é como eu mostrei num baú da Lu, vou deixar aqui pra vocês verem também, as minhas agendas de 15 anos, 14 anos, tem lá o meu primeiro beijo, tudo anotado, registrado. Ai meu Deus, porque aí deve ter o nome também, o nome dos meninos, fulano. Eu, olha, adoro um monte de coisa, né? Vamos ver o que é aí, eu não tenho a menor ideia disso aqui. Nossa, você conta. Um bilhetinho. Vida, 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 vida. Se eu fosse, se eu me dissesse atrevida, isso seria uma rima, não uma confissão. Eu plagiando Drummond. Ó! Olha, que ótimo. Ah, meu Deus, que engraçado. Olha isso aqui, assistência médico-veterinária. Algum pastor, pastor alemão. Um pastor alemão ficou comigo dos 17 até os meus 34, meu filho conheceu esse pastor alemão, uma vaquita. Ai, que pena. E ó, aqui um dinheirinho da época. Dinheiro! Gente, será que eu perdi dinheiro? Porque eu não sei quanto isso aqui poderia valer hoje, né? 500 cruzados reais. Eu achei uns dinheirinhos também no meu baú. Deve ser o que hoje, um cincão? E pior que não, mas acho que tem valor essa história, porque tem muito ainda, né? Tem muito circulante, tá? Mas você tinha, então, essa maneira de escrever. Deixa eu ver o que tem aqui. Era meio diário, meio agenda. É, adesivos do São Paulo Futebol. São Paulina? Sim, quando eu ia fazer as coberturas. Eu vou até botar os óculos aqui. Vale refeição. Um vale refeição do San Rafael, onde eu fui fazer o primeiro torneio de tênis. Olha só. Olha, eu não sabia as regras do tênis direito, então eu escrevi aqui, ó. Tie break, 12 bolas, 2 sacos seguidos cada um. Cada bola vale o ponto. O primeiro que fizer 7, ganha. Olha aqui, golpes. Quem saca tem o serviço ou o saque. Terceiro game, Jailon Sims, lembra? Olha, é isso mesmo. Geralmente quem saca ganha o game. Primeira bola é dele. Então, disse que ele confirmou o serviço ou o saque. Ó. E eu ia fazer a transmissão. Estuda, né, gente? Eu ia ficar estudando as regras. É, uai. Tem que saber o que tá falando. Olha, que engraçado. Essa é de que ano, afinal de contas? Essa é de 1991. Ah, 91. Tinha as coisas de futebol. Ó, matéria do SBT, reunião com James Rupio na manchete. Osmar e Luciano, que era o Luciano Calegari no SBT. Reunião, eu tava indo pra lá. Serginho Groisman com o pessoal do vôlei e Pepeu Gomes. De trabalho, eu aguardo essas coisas de crachá, de, 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 como você fala? Credencial. Credencial. É isso. É melhor. Credencial, imagina, de entrevista com o presidente? Eu só entrevistei o presidente quando eu fui trabalhar na RedeTV. Então, essa oportunidade que a RedeTV me deu, aos 45 segundos do tempo, Deu seu programa, né? Meu programa, meu nome. Lá no estúdio, no cenário, eu tenho uma tábua, um pedaço da madeira que foi construído, o, o, o cenário. Original. E aí eu pedi pra todos os que trabalharam na construção assinarem essa tábua e ela fica lá, no lugar de honra. Então, essa tábua é muito especial. Que legal. Assinada por todos eles, todos os pintores, os serralheiros, os marceneiros, todo mundo, o iluminador, o Ascete Estúdio, todo mundo assinou. Bela recordação. E eu guardei isso daqui, que foi a primeira fichinha do meu programa, que tem o meu... É tão... Ah, se imagina, especialíssimo. E esse ano, além de... Esse ano o programa fez dois anos e aí, além dessa, a gente fez essa outra fichinha, que é da série dos presidenciáveis, que a gente tá fazendo agora. E isso eu vou guardar. Isso eu vou guardar. É aquele negócio que a gente coloca... Com o seu ficha, né, que a gente chama. É, a ficha, você vê como é que é, gente? Olha, com o apresentador tá lá, todo bonitinho, não sei o quê. Aí é isso aqui, ó. Você vira. Pra não ficar mostrando o papelzinho do Faustão, o papelzinho do Faustão. O bilhetinho. Então você tem aqui atrás algumas informações sobre o entrevistado, algumas perguntas que você queira fazer pra você não esquecer se anota ali, né, informações chaves que são importantes pra você lembrar, porque no meio ali do calor das vezes a gente, né... Essas duas eu vou guardar pra sempre, assim, sabe? Porque não toma muito espaço também. Mariana, e foi um sucesso, né? Não foi. Está sendo um sucesso, mas eu digo, foi uma mudança que muita gente imagina. 20 e tantos anos de Globo, né, saiu da emissora e de repente foi pra RedeTV, teve o seu próprio programa e é um programa que repercute no país inteiro, que reverbera no país inteiro. Que coisa boa, né? É. Eu acho que, é... Eu tenho sempre que agradecer o Franz Vasseck, a Milken e o Marcelo, a RedeTV, me deu esse espaço e deu, assim, perguntou o que você precisa, o que você quer. Foi tão bacana. A minha equipe que é linda... Ninguém fazia programa sozinha, né? A minha equipe é incrível, incrível. Isso faz toda a diferença no resultado final. Esse aqui é o boneco, que é uma prova, é como vai ficar, do meu livro Em Busca de Aparecer. O seu primeiro livro, né? Especialíssimo. Primeiro eu acho que vai ser o único por um bom tempo. Não se sabe, isso tanto dirá. Olha, e o livro, ele é exatamente isso, gente. É um diário. É um diário de viagem, de relato de encontro com as pessoas, de bate-papo, de conversa. Em torno dessa história da Nossa Senhora Aparecida? É. Por que é a padroeira do Brasil? Por que ela é a mãe dos pobres? Por que eles chamam de pretinha? Porque ela é tão querida, tão amada. Né? É uma força que ela tem. De cidinha. Olha. É tão fofo. Então, essa relação que eu encontrei das pessoas, dos devotos mesmo, de Nossa Senhora Aparecida, com a mãe do Brasil, isso sim aumentou a minha fé. O relato deles aumentou a minha fé. E aí, esse livro aqui eu trouxe pra você. Ai, muito obrigada. Esse aqui com douradinho aparece, sabe? Já é, já é o final. Esse aqui é a impressão final com o douradinho. Esse aqui é aquele que só o autor tem. Maravilhoso, o prefácio do Padre Marcelo Gossi. Muito obrigada. Querido, Padre Marcelo, muito generoso. Vou matar quem tá fazendo essa obra, apesar de eu estar falando, Nossa Senhora, pelo amor de Deus, dá um jeito aí, Nossa Senhora. Chega dessa batizão. Eu achei legal isso, assim, som ambiente. YouTube, YouTube. Parece, sabe o quê? Friends. O vizinho de baixo. Deixa eu dar isso aqui, depois eu quero, então, a sua dedicatória. E querida, te agradecer demais. Vê se eu te dou a dedicatória no livro certo e não no boneco que eu quero guardar. Não, deixa eu separado, Alain. Obrigada. Muito obrigada. Adorei conhecer sua história. Adorei dar fé, um pouco de queijo. Quanta coisa bacana, gente. Vamos lá. Obrigada, viu, querida? Se rolasse o beijo na boca agora, ia ser massa. Vai ser mesmo, Mariana. E até um monte de gente que está no YouTube. Gente, adorei. Obrigada demais mesmo. Foi um prazer interessante. A gente poderia ficar aqui, ó, ó, muito mais tempo, porque é uma delícia. Agora a gente vai ali para quem está acompanhando ao vivo o Furo do Baú, porque agora você também pode acompanhar ao vivo. Não se sabe a hora, não se sabe o dia, então é bom ficar ligado e apertar a notificação. Um beijo para vocês. Tudo de bom. E até o próximo Furo do Baú. E até o próximo Furo do Baú. Mariana, como se trata de um programa de recordações? Eu vou deixar uma com você. Vamos tirar aqui uma foto. Com a boa e velha Polaroid. E a boa e velha Poço. Espero que você guarde entre as suas recordações. Eu amo Polaroid. Adoro. É divertido, né? Eu assoprava para ver se ia mais rápido, abanava. É, mas é. A gente sempre faz assim, né? Mas já já vai ficar pronta. Eu te agradeço. Mais uma vez, querida. Obrigada, Lu. Pelo carinho, por ter mostrado tanta coisa importante para a sua vida. Eu que agradeço. E agradeço a todos vocês que participaram. Obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de fazer inscrição no canal e de curtir. Isso. Valeu. Valeu.